Música 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 Entra Sem pressa Olha que maravilha Música 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 Eu não morro Só se você pedir Música Música Você É tão linda Ah Meu bebê Vamos ouvir um pouquinho de música É É Peraí Como você descobriu Eu adoro essa música 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 Now I wonder if I could fall into the sky Do you think time would pass me by? Cause you know I'd walk a thousand miles If I could just see you tonight I've never heard of this before Come here, my love I've got a little bun Girl, we'll understand very well Come back Enjoy your intimacy Enjoy your intimacy Look, the guy sang and tried to kiss me And for worse, he's been on for more than 20 minutes Oh, Pompomzinho Go on, man